Música Querido irmão, querida irmã, Estamos no quinto domingo da Páscoa. Corre veloz o tempo. E é o quinto domingo para este 2 de maio. Palavra do Evangelho deste domingo, João 15, 1 a 8. Música Diz-se Jesus, Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que eu vos fiz ouvir. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Assim também vós, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo, e se queimam. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra deste domingo. Quinto domingo da Páscoa, 2 de maio. Eu gostaria, antes de explicar, de lhe recordar, querido irmão, querida irmã. Jesus está a falar aos seus discípulos. Ele lhes lavara os pés. Lava-pés. Infelizmente, neste ano, não nos foi possível. A pandemia nos impediu de celebrações com maiores agrupamentos. Mas a cena do lava-pés, você se recorda. Todos nós nos recordamos. Lavar os pés não é apenas o gesto do humilde. Na cultura judaica, quem lava os pés, faz assim o faz, porque tem um amor imenso pela pessoa cujos pés lava. Se alguém visitasse uma família, e essa visita era muito querida, vinha o servo lavar os pés, ou um dos filhos. Mas se fosse extremamente estimada, querida, amada, então era o chefe da família, o dono da casa, que vinha lavar os pés. Sinal de afeto. É esse o sinal. O sentido do que Jesus fez, depois começou a lhes falar. Estes versículos fazem parte daquela cena, depois dos pés lavados. Judas, inclusive, que depois saiu para traí-lo. E Jesus, enquanto era traído, falava, pronunciava estas frases. Eu sou a verdadeira videira. A melhor tradução é outra. Eu sou a videira, a verdadeira. É assim que literalmente escreveu o evangelista. Eu sou a videira, aquela verdadeira. É em forma superlativa, isto é, não existe outra senão esta que seja autêntica. Videira. O povo de Israel, vez por outra, era representado por imagens de árvores. Três, três imagens. A figueira, a oliveira, a videira. A videira produz uvas. E o seu fruto é uva. Da uva se faz o vinho. O vinho, na cultura do tempo, era símbolo do amor e da fraternidade. Produzir o fruto, portanto, tem aqui um valor metafórico. Fazer, produzir frutos que gerem fraternidade, reconciliação, perdão, paz. Fruto. Olha, são muitos versículos e sete vezes aparece a palavra fruto. O pai é o agricultor. Jesus é a árvore, a verdadeira videira, melhor. A videira, a verdadeira. Os discípulos, pés lavados por seu Senhor, amados por Ele, são chamados a produzir frutos. Vinho, uvas, vinho, amor, fraternidade, reconciliação. Logo em tempos de tanta pandemia e de tanta polarização, quantas palavras de ódio, de tensão, de confrontos. O que significa ser discípulo que produz frutos aqui num contexto assim? Tanta morte, tanto sofrimento, quanta gente em desespero. Bem, sigamos o evangelista. Produzir frutos. E ramo que não produz fruto é lançado fora. As outras árvores podem servir como lenha, como madeira. A árvore da videira, não. Não serve como lenha. Não serve como madeira para fazer móveis ou alguma outra coisa. Se a videira não produzir frutos, ela é inútil. Até a cinza. Há pessoas, antigamente, que lavavam as roupas com cinza para garantir a brancura, especialmente roupas claras. Nem mesmo a cinza da videira queimada serve para isso porque mancha. Em outras palavras, o exemplo é muito ilustrativo. Uma videira que não produz uvas para nada mais serve. O discípulo que não gerar fraternidade está inutilizando sua própria identidade. A imagem é ilustrativa, de grande valor evocativo. Não é que Deus ou que o Pai é o agricultor e vai podar para jogar fora. O Pai não quer que nenhum ramo seja inútil. Quais frutos vai produzir? Aqueles, já falei, que se prestam à fraternidade, à reconciliação e à paz. Vós, já estáis puros por causa das palavras. Não esqueçamos que palavra não é discurso, ideia ou pensamento, que não é uma questão nocional, de mente, de raciocínio. Palavra é pessoa. Na medida em que discípulos se deixarem alcançar pela pessoa de Jesus Cristo, quanto os ramos se deixarem nutrir pela seiva do tronco, se estes ramos absorverem e acolherem e direcionarem e confiarem e se entregarem à seiva, à linfa que vem do tronco, produzirão frutos. Os discípulos que se, que aderirem e oferecerem sua liberdade, seus sentimentos, sua vontade, seus afetos, estes discípulos serão como ramos que recebem da boa seiva e produzirão dos bons frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Não se trata aqui de um fazer efetivo, pragmático, de fazer coisas e multiplicar produtividades. Não é esta a linguagem, mas é sem linfa. O ramo não tem forças para produzir uvas, vinhos do amor. Ninguém pode amar com gratuidade, senão aqueles que se deixarem alcançar pela bondade do Senhor Jesus, do seu Senhor, é o discípulo. nada podeis fazer, não está apontando para a efetividade de quem é criativo, mas está a dizer, a gratuidade que procede de um amor oblativo, esta é possível para quem? Se deixar envolver pela presença do Cristo, do Senhor Jesus ressuscitado. Se não, o que fizermos será apenas um amor, uma forma muito pessoal de amar que é também muito limitada. Vamos até um certo ponto, e até as pessoas que mais dizemos amar a elas, usamos as palavras mais duras. Com que frequência acontece isso, não? Mas se minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Não está aqui falando o discípulo, o evangelista, ao seu leitor, peça o que lhe agradar, como se se tratasse de pedidos, e que Deus atenderia numa forma de trocas. Não. Se as minhas palavras permanecerem em vós, os pedidos que surgirem daí, decorrem sempre do amor oblativo e gratuito que se quer oferecer. Não vamos pedir extravagâncias ou bizarrices. Deus não é um fornecedor de loterias. Pedireis o que quiserdes, pedireis tudo do que precisardes para amar os outros. Eis os frutos. Querido irmão, querida irmã, Passemos agora a segunda parte, o momento próprio da leitura orante, nesse nosso programa. Como sempre, o primeiro instante, o primeiro ato desta segunda parte, é compor a própria interioridade para que a oração tenha aquele caráter de encontro. Encontro com Deus. Ponhamos-nos numa posição de recolhimento que favoreça a introspecção, que favoreça a atitude de meditação orante. Olhos fechados. Olhos fechados, isso favorece. Tente, vamos tentar sentir algumas partes do nosso corpo e fixar com toda a atenção. Por isso, os olhos fechados, para evitar distrações, tente imaginar seus olhos. Tente sentir melhor. Sinta os seus olhos. Concentre-se neles para senti-los. Tente sentir todas as suas vias aéreas. Começa nas narinas, passa pela garganta, chega aos pulmões, eles se inflam. Tente inspirar. Ou seja, encher os pulmões de ar. Uma espécie de dinamismo que não cessa nunca. Desde o nosso nascimento, inflar-se e desinflar-se. Sempre. Sem parar. Nenhum momento da vida cessa. É o dinamismo interior em linguagem física. E uma realidade da vida ainda mais maravilhosa do que a beleza que é este nosso corpo. Não para e não dorme. Está sempre num processo de dinamismo interior que retrata também o que o Senhor Deus deseja para cada um de nós espiritualmente. Um movimento de amor que não cessa. Queira agora imaginar o Senhor Jesus em sua frente. e vamos juntos lhe dizer, lhe pedir, Senhor Jesus, envia-nos o teu Espírito para que agora possamos orar, para que, suscitados por sua presença, a do Espírito Santo, presença amorosa em nós, desde o batismo, possamos buscar na tua palavra a verdade amorosa de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. vamos ao terceiro passo. Vamos imaginar uma sala, um ambiente de uma casa, uma sala espaçosa, talvez. Jesus lavar os pés dos discípulos. O evangelista até destaca que ele depois colocou o manto, mas sem tirar o avental. Avental é o símbolo de quem é servo e aqui este servo o ama. O próprio Senhor está de avental e tem o manto, uma espécie de paletó, parece quase bizarro, mas o manto é símbolo da nobreza. O avental é o símbolo do humilde servidor porque ama. Não é moda, não é de moda ou de harmonia de vestes que fala, mas da nova, da identidade do Senhor revelada, a nova identidade do homem e da mulher, dignos e nobres, paletó, humildes e servos, o humano, o homem e a mulher que segue Jesus. e agora podemos ver o Senhor a falar, eu sou a videira, aquela verdadeira. Meu pai é o agricultor, a imagem dos ramos é muito familiar, dos ramos, dos grãos de uva, do vinho, para a cultura da época era algo corriqueiro. Lá estão, meu pai é o agricultor, eu sou a árvore, vós sois os ramos, os discípulos. Ramos que não produzirem frutos, é como se negassem a si próprios e se anulassem. É como se perdessem a identidade, ramo que não produz fruto, é como se banalizasse a linfa, a ceifa, é como se se vivesse unicamente para si, como se outra verdade não existisse a não ser as próprias insuficiências. Podemos observar o Senhor Jesus a dizer eu sou a videira, os ramos, ramo que não produz frutos, não tem o direito de viver daquela vida e explorar a árvore. o fruto é a uva, da uva se faz o vinho, os ramos, assim também os discípulos são chamados a amar, como o vinho é o símbolo do amor, amar o próximo, amar os outros, perdoar, reconciliar-se, são destes frutos que deseja, estes os frutos que o Senhor deseja. podemos ver os discípulos no nosso jogo de imagens, observando aquelas cenas, os discípulos, os pés lavados, não entenderam o que significava tudo aquilo, até inquietos estão, a cruz está próxima, talvez estejam com medo e ao mesmo tempo, aqueles que acreditavam ser o salvador e o redentor do mundo, está de avental, parecem desencontrados, sem ressurreição, tudo aquilo teria sido um jogo de cena estéreo, e lá estão a se entreolhar, e agora sou eu que estou lá como um deles, o Senhor lavou meus pés nesta Páscoa, porque amava, e está a olhar para mim e a dizer, enquanto fala me olha, eu sou a videira, a verdadeira, todo o ramo que em mim não produz fruto, o Pai o corta, de quais frutos o Senhor está a falar, já sabemos, talvez o Senhor olhe para mim quase a perguntar, os atos de reconciliação, de paz, de perdão, de sensibilidade ante tantos sofrimentos no nosso tempo, Ele me olha, quase que me pergunta, sem pronunciar outra palavra, senão que Ele é a videira, mas talvez esteja a me falar e a olhar, não porque me cobra, mas porque quer me recordar, quais frutos, o que fez de bom, a quem amou, a quem perdoou, com quem se reconciliou, diante dos necessitados, o que ofereceu, não porque Ele quer me punir, mas porque Ele deseja que com a linfa, a vida de ressuscitado que nos chega, possamos em nome do tronco, produzir frutos, o ramo sem o tronco, nada é, por si só não tem forças, e o Senhor está a dizer e a repetir, se alguém não permanece em mim, não produz frutos, mas se minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, diz, novamente Ele está a olhar para dizer tudo o que precisar para produzir frutos, tem, se lhe é oferecido, Ele olha para mim e quer me repetir isso, tudo o que precisar, se minhas palavras permanecerem, terás tudo o que precisar para produzir produzir frutos, sem mim nada podeis fazer, ou sem mim nenhum fruto podereis oferecer, e as minhas palavras são a grande delinfa, e talvez o Senhor continue a me olhar e a perguntar, quais são as palavras ou qual é a pessoa que mais eu ouço ou qual verdade, melhor ainda, talvez eu esteja muito fixado em mim mesmo, em mim mesma, muito fechado, e aí terei muitos ramos, serei igual a muitos ramos, frondosos até, mas sem frutos, o que devo pedir ao Senhor agora, para que eu possa produzir frutos como o bom ramo, é a hora de eu lhe falar, de repetir ao Senhor, tudo do que preciso e necessito para produzir frutos, é o momento da minha oração. re o 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